Fala galera, aqui quem fala é o Peck, trazendo aqui um vídeo comentado pra vocês novamente de Minecraft Mas esse aqui é um outro estilo de jogo, é um outro jogo Bom, eu acabei instalando um mod que chama More Creeps in Erdils Eu não sei se é Erdils, eu não sei que caralho, o que que esse mod adiciona Bom, adiciona várias coisas, como vocês podem ver Eu tô jogando esse aqui pela primeira vez e já tem um zumbi alienígena disparando raio laser contra mim Eu não sei porque não tá fazendo barulho do zumbi Eu vou aumentar o volume, mas calma aí, deixa eu aumentar o volume que deve tá muito baixo Vou aumentar aqui, vou deixar aqui no 15% Mesma coisa aqui pro som Bom, eu acho que assim a gente vai ouvir melhor o zumbi Quer dizer, zumbi não, alienígena Eita, já... What the fuck, beleza, então a primeira coisa que eu já descobri nesse mapa Fique longe dos zumbis, né Tá, então vamos continuar aqui, vou começar a fazer uma história aqui nova Tá saindo brilhinho azul lá no fundo É, tem mais um combate de zumbi O que que tem aqui? Caramba, tem camelo, velho Que... Nossa Tá, tem um bichinho, tem um Creeper roxo Creeper roxo É, mais magro Já perdi vida, pra variar Eu vou subir nesse camelo You need two cookies to tame this lovely camel Então eu preciso de dois cookies Que é biscoito, no caso Mas isso é óbvio Pra treinar o camelo Bom, eu vou dar um oi pra esse Creeper Eu acho que não é Creeper E aí, bichinho Não explode, né Beleza, o bichinho é do bem, então What the fuck Beleza, então eu preciso deixar a árvore Incrível Não tem árvore Ah, nossa, tem um bichinho ali soltando Bom, é Aquilo lá é o cara da máfia Não sei o que que é Parece um cara bem laser Ele tem uma metralhadora Ali tem árvore Eu vou ver se ele é amiguinho Que daí a gente já descobre agora Bom, você é amiguinho Beleza Quem é esse cara? Esse aqui é um... Tá, ele é amiguinho Ele não matou eu Nossa, ele me dá um tiro com essa sniper Que ele tem na mão e me mata Cadê? Aonde que eu tinha achado? É por aqui Tá, então eu já vou me... É... Instalar ali Perto das árvores Eu vou ver o que que é isso aqui O que que é isso aqui? É o... Togepi Isso aqui? O que é esse bichinho aqui? Cai lá embaixo Beleza, ele é amiguinho também Tá, então um Bicho que eu tenho que ficar longe Por enquanto Por enquanto Por enquanto Tá foda, hein Por enquanto é o... Aquele zumbi alienígena Zumbi Por que tava zumbi na minha cabeça? Ele é alienígena Tá, eu vou ir nessa ilha aqui Porque aqui tem madeira Naquela outra ali Eu acabei não achando madeira Ele fala pra eu apresentar Aí eu vou apertar isso Só pra ele... Para a gente encher o saco Isso é coisa de achir, mano E já vamos aqui pegar Minha primeira madeira Vamos, cava Beleza, valeu Aí Já tamo com duas aqui Tô cronometrando dessa vez Milagre Agora eu vou passar Quando eu aumentar os vídeos Tomei vergonha na cara Bom, já tamo aí com dois minutos e três minutos Praticamente de vídeo Já pegamos quatro madeira Vou pegar um pouco mais Tomara que não tenha Valeu O ônibus pra passar aqui na rua Tomara que não tenha Beleza Ah, tem um robozinho lá Eu vou pegar essa madeira Vou conversar com ele Ele pode ser inteligente Ele pode dar o item pra mim Vamos lá Pegando aqui a madeira rapidamente Vai Quebrou Aí, boa Bom, galera Eu queria saber se vocês acham Que vale a pena continuar com esse Com esse novo advento Quer dizer, com esse mod Aqui eu achei bem interessante Adiciona várias coisas legais no jogo Pelo que eu vi, assim Com as imagens Eu acabei vendo as imagens Mas eu não sei se o bicho é amiguinho ou não Tipo assim Que monstro de prédio é aquele lá É o Coisa do Quarteto Fantástico? Beleza Eu vou pular aqui Vou nadar até ele Vou dar um medo pra ele Ó, seu Nossa, já perdi vida Eu vou perder mais Se esse bicho explodir perto de mim Tem um nerd ali Tá, ele tá segurando uma maleta E tem o Coisa aqui pulando Tem um robô Ô, robô, você é meu amiguinho? Ai, tá Não, não Você não é Não, sai de mim Não, sai robô Ele perde vida na água Ah, robô Eu devia perder vida na água Ah, não Zou, zou Zou, zou Beleza Fudeu já Beleza Já vou morrer aqui Já vou morrer já aqui Vamos subir isso aqui Ele tá vindo pra trás Ah, já fudi já Ah, droga Cala a boca Ixi, já vou morrer já Dez segundos de jogo Já vou morrer Vai, sobe rápido Ah, vamos pular aqui Vai Ele não desiste, cara Beleza, ele não consegue pular Ele é um robô O que? Alguma coisa falou comigo Ai, ai, ai Que que é isso? Que que é isso? Ah, eu vou morrer já Aqui não Vou perder meus itens Sai daqui Jogador de beisebol Não Jogador de beisebol Caramba Puta que pariu Gravem esse número Número 12 Grave What the fuck? Beleza Tem alguns nerds ali Onde tem nerd Não tem bicho do mal Isso que eu tô falando Por falar Tem um robô gigante Aí tem árvore Eu vou pra lá Vou instalar Like se ferre B1 Bom Fique perto de Jogador de beisebol O que? O que que você tá conversando comigo? O que que você quer? O que que você quer? Você não pode Não bater em qualquer árvore É melhor não bater em qualquer árvore Ah, vai tomar no seu cu Você não manda em mim Eu vou dar uma olhada Ah, você não pode ir lá Se você fosse Se você não fosse Eu não iria por esse lado É isso que eu quis A vida é minha Eu vou Eu vou fazer carinho nesse bebê Porque bebê gigante É sempre gente legal Sabe? Já ouviu aquela frase? Sempre seja amigo De um bebê gigante Então É isso que eu vou fazer agora Bebê 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 Todo mundo quer Ah não Eu vou morrer de novo Vai tomar Com o bebê gordo Sai daqui Ai que merda Vai tomar Tem outro bebê Já tem um nerd ali Tem um bagulho verde Eu já tô ferrado Já tem uma girafa E o bebê não Para de ir atrás de mim Bebê idiota Vai bebê O girafa Bate nele lá Tem uma girafa A girafa é amiga Se a girafa me atacar Eu juro que eu desinstalo esse mod Aí vai Toma no cu bebê Beleza Musiquinha marota do Minecraft Tá começando Eu odeio essa musiquinha Ae valeu musiquinha Bom Eu vou continuar fazendo O que eu devia ter feito Com o coração de vida Eu tô ferrado Transição Eu só quero me instalar Pelo menos Perto de onde eu acabei nascendo Bom Esse é o problema Eu nasci no deserto Merda Já ferrei Vou ter que dar um jeito De me instalar aqui E acabar não morrendo Com o de coração Com zunzilhão de bichos Atrás de mim Querendo me matar Tá impossível Mas vamos tentar fazer O impossível Vai matei Não bebê Ah o bebê Tá atrás de mim Ah não Ai Ele não desiste Cara E cada vez que eu ando Eu tô indo mais longe Do meu respawn Tradução Eu tô fudido Beleza Falou que eu tava Tendo uma batalha Perto de onde eu tava Eu não vi nenhuma batalha Tem árvore ali Não tem nenhum bebê Chato Tem um hipopótamo Ali cara Tem um bicho Bom É robô Então eu tenho que ficar Longe de robô Esses bichinhos verdes Eles me matam Eu vou pra lá Pra esse lugar ali Porque eu tô achando Que é um lugar melhor Já vou fazer as coisas aqui Calma Deixa eu pegar aqui Vou fazer uma madeira Compressada aqui Já Vamos fazer uma crafting table Que daí Eu vou plantar essa árvore Porque eu sou Sou uma pessoa do bem Opa A árvore não se planta aqui Aí Boa Vamos lá A gente vai pegar Vou tacar minha crafting table Vou pegar aqui meus itens Vou fazer um pouco aqui de Vareta Não vou usar Vareta Não vou usar Que é de stick Vamos falar o nome certo Não vou usar bastante agora Só vou fazer isso aqui Vou fazer também Opa Nossa Caramba Eita Fazer uma inchada E vou fazer uma espada Que é o tipo da coisa Que eu devia ter feito Há muito tempo Aí uma espada Beleza Com esse tipo de coisa Eu vou morrer de qualquer jeito Mas vamos lá Vou deixar isso aqui ali E tá saindo uma Bolinha azul De lá Ah é o É o bichinho estranho Bichinho estranho E viado Tá bom Se esses bichos me atacarem Eu vou ficar tão puto Porque eu cheguei do lado dele E ele não fez nada Sem me atacar Você tá fudido Seu idiota Olha que bonitinho Ele faz barulhinho de bolho Grande merda Eu vou vir pra cá E eu vou ir Em uma árvore grande Ah é um cacu Eu já ia gritar Bom O nome do Mo Pra chamar Mo Creepers Eu não vi nenhum Creeper Até agora Mas eu acho que Só se diz a noite Não vai vir Creeper de dia Beleza Eu acho que essa área Já tá mais normal Não tá tão Não tá tão Zoada com os inimigos Eu acho que eu vou acabar Sobrevivendo aqui Eu acho Porque tá difícil Já tem que achar um lugar Pra me instalar Nesse primeiro dia Vamos ver onde pode ser Que eu posso me instalar Já deu aí Uns 10 minutos de vídeo Vamos lá galera Vamos continuar aqui Beleza Não alcança aqui Vamos pra cá Nossa Eu tô querendo um negócio Tá Eu acho que já tá Tá de bom De madeira por enquanto Já fiz meus itens aqui Primordiais Pra essa primeira noite Cadê Cadê Tá Agora o que eu preciso achar Eu preciso achar uma montanha Que tenha carvão Carvão Principalmente carvão Mas pode ter também pedra Bom Ali onde tá aqueles bichinhos estranhos Tem Ah eu vou pra lá Quis Outra teoria minha Onde tem esses bichinhos É um lugar feliz Porque esses bichinhos São felizes Viados são felizes Eles são meio viadinhos Beleza Então vamos pra cá Nossa Eles ficam soprando Carvão Meu Deus do céu Não calma Deixa Ah eu vou pegar aqui primeiro Porque eu acho que se eu abrir Aqui lá Tenho com certeza Que vai sair um Já tá anoitecendo Nossa só na hora Programei até isso aqui Se cair água Boa Ae Sem água Aqui vai cair água também Aqui vai Caiu água Valeu água Bom Eu tenho que tampar isso aqui Então eu vou tampar isso aqui Tem que Vou pegar um pouco aqui de De areia Que areia Não vai Tem bastante aqui Não vou usar pra nada Aí beleza Vou tirar essa areia aqui Que essa areia aqui Não vou usar Vou colocá-la aqui Que daí eu vou pegar Esse carvão sem cair água Porque é muito ruim fazer isso Bom Já me instalei aqui No primeiro dia praticamente Vou fazer uma caverna aqui Mas só Pra Pro primeiro dia Futuramente eu vou Porque esse Mapa Esse mod né Desculpa Tem castelo escondido Por aí Pelo mapa Eu tenho que acabar Descobrindo onde eles estão Isso é óbvio Ah Efeito da gravidade Isaac Newton Chato Putz Agora Beleza Agora eu vou tacar aqui Aí Desculpa O problema é resolver Eita Vou fazer já umas tochas aqui Eu tenho certeza Que algum inimigo Vai me acertar por trás Hum Por trás Não foi muito boa essa frase E vai acabar me matando Porque sabe Eu já tô percebendo isso Porque eu sou muito azarado Água Filha na mãe Aqui Eu vou cavar pra cá Só pra passar Meu primeiro dia Meu primeiro dia Eu vou ter que ficar acordado Talvez eu me inere Aqui pra baixo Na verdade Eu teria que achar uma caverna Pra fazer isso Ou cavar simplesmente pra baixo E achar uma caverna Sei lá Tanto faz Mas aqui vai ser uma instalação Só pra primeira noite Vamos lá Já estamos aqui fazendo Já fiz aqui um bom caminho Vou fazer uma porta Vou fazer minha crafting table Aqui no canto Vamos lá Tô com um de coração Que cagada Nossa Achei caramba Achei Não Eu simplesmente Caguei e sentei Cara Porque Nossa Não Eu acho melhor até ficar quieto Nesse momento Porque pelo amor de Deus Já tá Já tá processado Aí Boa Agora me dá uma crafting table Aí filho Valeu Agora eu preciso que você Transforme isso em madeira Processada Que você me faça uma porte Não fiz uma cama Eu sou um idiota Mas não vou precisar agora Tô seguro Que minha primeira noite Eu acho Se aquele Pera Vamos apertar um F3 Beleza Tem um zilhão de bichos Aqui em cima de mim Pronto pra não matar Já estamos aqui Com quanto tempo de vídeo Já estamos acabando o vídeo Aqui Eu só vou fazer uma picareta Pra pegar aquele ferro Lá Porque Sabe Tô com ódio Quero pegar ele Aí Não sei se dá pra pegar com madeira Com ferro Bom Achei só dois ferros Não Quatro Quatro É Beleza Tá bom Vou já abrir aqui mesmo Bom Aqui vai ser minha primeira casa Minha primeira instalação Só pra essa primeira noite Vou acabar Passando a noite aqui minerando Bom galera Caso vocês querem que eu faça mais vídeos Dessa série aí Coloca aqui nos comentários É uma série bem legal Eu vou colocar o link desse mod Pra download Mas pra você instalar Você pode ver o tutorial Que o Mike acabou fazendo do Aera Que serve Que é o mesmo sentido E dá Igual Dá pra instalar do mesmo jeito Eu acabei seguindo o tutorial dele Deu certinho Mas qualquer problema aí Ou eventuais dúvidas Que você tenha em relação ao mod É só você perguntar pra mim Que se eu souber Eu vou É Vou te ajudar Então Então é isso galera Clique em gostei Pra ajudar na divulgação do vídeo E até o próximo vídeo aí galera Falou E aí